Música Fica a mão empoeirada Mão de trabalhador, né? Aô, novela pra macho que vai começar agora Tamo junto galera, canal clandestino Esse caminhão aqui, eu vou falar pra você Se ele descer Com uma certa velocidade Tem que jogar ali o pedalzinho da embreagem pra baixo Porque senão ele Ele cai no neutro, né? Não entendi muito bem qual que é a dele não, mas Por que que ele faz isso também? Bem estreito aqui Pô, o cara pegou meu lugar ali Eu ia parar ali agora Só pra dar uma controlada na... Ali atrás ali Mostrar pra vocês a... O comprimento da carga Porque o ferro quando ele é comprido demais atrás A sensação é outra, né? Perigoso É uma sensação perigosa Curos O cara pegou lei e bairro que eu ia parar nela Vamos andando aí 13 horas e 52 minutos Temperatura 12 graus Tamo junto aí Clandestino e sideline Novelita Diária aí pra vocês Cotidiana Aqui tá bem firme, né? As barras... Os vergalhão aqueles grandes, né? Tá bem... Cumprimento de 15... Acho que é 15 metros 25 por 15 Pronto O povo pegou outra lei e bairro aqui também Dois carros assim geralmente Porque o povo tá dando uma foda no meio do mato aí, ó A última vez que eu tava gravando aqui Que eu passei ali Tinha uma tia E tava destupindo o cano do rapaz No... Tia não, uma moça, né? Tava destupindo o cano do rapaz Bem nesse lugarzinho Onde tem esse carro ali, ó Aí eles param aí E vai dar uma... Vai dar uma brincada no meio do mato Escondendo a varinha, né? Hehehe Por que não, né? Já tá no mato Mas não dá pra parar aqui, né? É muito pequeno isso aqui Muito pequeno aquela aí, baizinha Não dá não Não cabe nós, não Mais pra frente Eu amarrei umas bandeirinhas lá atrás Falo bandeirinha Mas é um pedaço de pano velho, né? O diesel aqui já tá entrando na reserva Vamos ter que enfiar a mão no bolso mais uma vez Aí já subiu uma rodinha de lá Aqui é de boa O problema é quando eu começo a pegar um pedaço da cidadezinha ali De South End Aí tem... Tem muito carro, né? Moto Principalmente moto O carro também, né? Que tá... Às vezes o cara olha pra baixo assim Esquece de olhar pra cima, né? E bate na... Aí eu já vi um negócio errado ali também Achar um lugar que a gente encosta Já vai pra segunda semana aí Que é isso Que eu tô na... Já com a empresa nossa, né? Encerrando aí a segunda semana E tô... Paqueado pra caramba, né? Muidão Aí é aquela... A parte... A parte que é pesada, né? Vamos falar assim, né? Que... Quando você tá só de motorista, né? Qualquer coisa era... Por conta deles, né? Se foda, né? Agora quando eu paro Aí tem que tá... Procurando peça Tem que tá procurando isso Tem que tá procurando aquilo Tem que tá organizando as faturas Tem que tá organizando as notas, né? A gente... Pra sinal a gente não recebe Tem que tá organizando um monte de coisa, né? Tipo, o trabalho quadruplicou, né? E por ser no começo ainda, né? Obviamente ainda... Vai demorar pra gente... Pra gente ver os frutos ainda Que agora é só pagar, né? Só pagando Só gastando Todo dia chegou alguma coisa nova pra pagar, né? Tem um mano atrás de mim aqui O cara é da... É da Escócia Escocês, o rapaz, né? Aí chegou lá com o sotacão dele, né? Ele tem um sotaque bem fechado Aí ele deixou as notas dele em cima da mesa lá Virou as costas, saiu E os caras começaram a falar Os caras que é daqui, né? Aí começaram a falar dele, né? Tipo, ah, o cara fala de um jeito Não sei o que, não sei o que lá Não sei o que lá, não sei o que lá, né? Tipo... O pessoal direto fala Ah, porque aí o povo se respeita O povo diz, o povo diz, o povo diz aquilo Cada mundo, cada lugar que você vai É a mesma coisa, né? Só o mundo, a língua, né? Mas todo país tem essa... Essa discriminação entre... Entre eles mesmo, né? Como no Brasil tem entre o norte e o sul A Itália também tem entre o norte e o sul Aqui também tem entre o norte e o sul, né? Todo canto tem, né? O cara já parou ali antes, ali Pra mim passar E o do casuiz na frente, tudo ligado O outro já jogou ali, ó Isso aí Tô com os piscos, que é tudo ligado É, até agora não achei nem uma... Um espaçozinho que dá pra me encostar, né? Esse outro aí também é do Steve É, tô com o seu... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 2 horas, 2 horas da tarde agora, ainda dá pra passar aqui antes do horário da escola, que vai dando 3, 3,5 e aí começa a ter concessionamento, que o povo começa a ir lá pegar as quionça, as quionça, aí complica o nosso lado, né? Obrigado tia, todo mundo para. Vale, alívio, vamos embora. Tem um rapaz cego canal que acho que mora nessa cidade aqui. Tá vindo comentando aí, falando atrás que tem até o nome do lugar aqui, da rua, não sei, ou da localidade que ele mora aqui, né? Aqui é South End, aí tem Rockford, tem outros, tipo, bairro, né? Umas vilazinhas. Ah, molecada. Olha, cara da chavão. Pra vocês terem uma ideia da dimensão dos custos, né? do transporte, tanto que é alto, aqui a gente tem que fazer uma revisão anual, né? Vamos falar que é uma inspeção, né? Anual. Seja em carro pequeno, moto, que caminhão, né? Todo ano tem que fazer, né? Além dessa inspeção anual, né? Que é o famoso emolti que eles chamam, né? Aqui a gente tem que fazer, no caminhão, tem que fazer a cada seis semanas também, né? Ou seja, a cada seis semanas tem que levar lá na oficina. O mecânico vai ficar rodeando em volta dele aqui, né? Olhando, né? Aí, de vez em quando, bate um martelinho aqui, bate um martelinho ali. Dá uma olhada pra cá e pra lá. E solta um recibo, né? Que a gente tem que guardar na empresa. Que quando o inspetor de transporte for vir controlar, tem que ter 15 recibos, né? Ou seja, a cada seis semanas você tem esse gasto, né? Um mês e meio, né? Além do resto, né? O preço do diesel, preço do AD Blue, preço disso, peça. Além de todas essas outras coisas, né? Eles ainda colocaram essa a mais aí, né? Tipo... Toda, a cada seis semanas tem que ir lá apagar lá. Pro mecânico olhar ele, né? E falar, não, tá tudo beleza. Às vezes não parece, mas tem muito garraço em cima, né? Muita dor de cabeça. Olha o escocês aí, que eu tava falando antes. Eu lavo com o ferro compridão e ele tá indo aí com a... Carregado de madeira, né? A lona do cara tá toda cortada embaixo aí, ó. Fica parado nessas leibais da vida. Os caras vão lá e cortam a lona dele, ó. Placa de 2005. Se for, já tá bem antigo, já o caminhão dele. Canvey! Tamo chegando... Ah, eu esqueci de falar nessa carga aqui. Ela tá indo lá pro... Pro F Brasil. Pra descarregar lá. Alguém perdeu uma cinta aí, ó. Tem umas empresas aí que a gente vai aí, que eles confiscam nessa cinta. Aí tem sempre uma caixa cheia delas, né? Antigamente eu tava cagando e adendo pra elas lá, né? Agora que eu tenho que comprar, pagar do meu bolso e ir lá comprar... Agora eu vou lá na caixa lá e fico pegando elas, né? É tudo novo, ó, né? Que vem nas cargas. E... Aí você vai jogando lá dentro, né? O pessoal mesmo do galpão faz. Se quiser pegar, pode pegar. Porque fica aí, né? E aí tudo cinta boa, né? Que geralmente vem enrolado nas bobinas, nas madeiras, esses negócios assim, né? Aí eles tiram... E vão mutuando lá dentro. Então toda vez agora eu vou lá e pego. Já economiza... Uns quinhentos com ontem já, né? Final do mês o bolso agradece. Quando eu já tinha pegado lá o... O... Tava tirando licença, fazendo as coisas tudo, né? Aí já tinha começado... Eu vi que já tava próximo já de começar a trabalhar. Eu já tinha começado a olhar já, né? Já pegar aí algumas aí, né? Porque cada caminhão aí precisa de uma média de... 15 cintas com catraca, né? Pra ficar tranquilo. Mais duas cumpridas, né? Aquelas bem cumpridonas, né? Pra jogar na lateral. Com catraca, obviamente. E mais... Só. O que mais? Tô pensando aqui o que mais precisa. Acho que é... Uma 17 cintas, né? Se for comprar delas no poço... Ó, o cara sai devagarzinho... Sem forçar o... 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 O motor, né? Pra não gastar diesel. Sem dar aquela encarcada, pra deixar ele pegando velocidade, né? Bem tranquilo. Otimizando a aceleração com a velocidade, economia de combustível... Dinheiro no bolso. 17 cintos, mais ou menos. Eu voltei e parou bem na porta. Vamos entrar lá. Eles melhoraram bastante esse lugar aqui. Mas melhoraram muito mesmo. Principalmente ali, ó. Bom, o patiozinho é a mesma coisa, né? Mas pelo menos a área ali onde descarrega melhoraram muito. Mas pelo menos a área ali onde descarrega melhoraram muito. Vamos lá soltar a cinta primeiro? Olha o comprimento dela. Olha o tanque sai pra fora. Quinze metros, né? Vergalhão de quinze metros. Vamos colocar ela lá no buraquinho pra gente carrega logo e ir pra casa. Vamos lá no buraquinho pra gente carrega logo e ir 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 pra gente carrega. Obrigado.